E vamos continuar com a edição do programa de hoje. Vamos mostrar agora o momento que eu gravei na sede do tiro de guerra no centro da cidade de Alfenos por ocasião do mutirão de castração de cães e gatos aqui da cidade de Alfenos. Ai que surpresa! Repórter Leonardo Miranda, todos os dias da parte da manhã, sempre dá uma volta com a nossa famosa aqui. Ela também tem Facebook, viu? Também tem Facebook. Vem aqui, vem cá. Você veio visitar, você fazia tempo que não aparecia aqui, né? Coisa linda. Gente, vou ficar aqui agora. Fica aqui, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. A emoção vai ficar no seu vídeo agora com a reportagem que eu gravei no tiro de guerra. Olha só. E o programa Terce Especial pela TV Alfenos está visitando a sede do tiro de guerra no domingo 19 de junho. E aqui está acontecendo um ato, um ato de amor em prol dos animais. Durante o nosso bate-papo, que eu vou fazer com a Renata, com a doutora Amélia, com a Eliane, você vai emocionar o que nós vamos passar pra você, você que gosta de animais. Renata aqui, que faz parte do Anjo de Patos. Bom, Renata, eu acredito que é um passo a mais, realmente um gol que os protetores dos animais e alfenas estão conseguindo na data de hoje. Foi um salto gigantesco. E como eu já disse uma outra vez, a conquista é de todos, é da sociedade. Porque é só com o controle populacional que a gente vai evitar maus-tratos e abandono. Então, assim, evitando de nascer crias indesejadas, a gente evita de ter tantos animais nas ruas, sofrendo risco de atropelamento, de doença, e que causa muita comoção nas pessoas. É um ato que, eu repito, um ato de amor que está... Já vários cachorros já foram, né, castrados. Realmente, é assim, a sede do Tio de Guerra mudou completamente desse domingo 19. Agora, tem outras cidades que estão visitando a gente. Sim, a gente tem representantes aqui de Varginha, Pouso Alegre, Bueno Brandão, Alterosa. Que legal! Ainda bem que um, ela me trouxe aqui. E aí, o que é importante é a união desses protetores, para a gente discutir ideias, para a gente compartilhar experiências, e que cada vez mais a gente cresça na causa, a gente possa ajudar cada vez mais. E aqui hoje também está acontecendo uma palestra ali com a Eliane, né, ela é alfenense, formada pela Unifenas, passando para as pessoas, os protetores, os cuidados básicos, né, com os maus-tratos. Então, e pessoas de todas as instituições de alfenas, presentes aqui. Bonito, Renata. Sim, é interessante a gente visualizar isso, porque as pessoas pensam que a causa não tem união, ela tem sim. Quando a gente precisa se unir, a gente se junta e a gente mostra serviço. E isso é importante, porque transforma a cidade, muda a cara da cidade. Vamos deixar bem claro, se juntam todos, todos juntos, sem nenhum momento de ódio, prevalece só o amor. Sim, e juntos somos mais fortes. Esse é o lema internacional dos protetores de animais. Juntos nós somos mais. Não vai parar por aqui, né, Renata? Não, não vai parar. Se Deus quiser, a gente vai ter segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Vamos continuar por aí, né? Sim. Bom, vamos aproveitar a oportunidade, então, vamos conversar com mais gente aqui, no Tiro de Guerra. Fica aqui no centro da cidade de Alfenes, que hoje está atendendo aqui essa campanha de castração dos animais. É os veterinários da estrada? Sim, é o grupo Veterinários na Estrada, que é a doutora Amélia, né, que ela realiza mutirões de castração no Brasil inteiro, é fora do Brasil, e ela está aqui, né, ajudando a gente nessa empreitada toda. E aqui, Eliane Alfenense, formada na Unifenas Veterinária. Sim, formada em 1985. Nossa, é tempo, hein? Tempo, tempo, 30 anos. Ô, Eliane, o seu trabalho concentrado é em Sorocaba? É Piracicaba. Piracicaba. Certo. É, trabalho lá já há 30 anos, na coordenação do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente desenvolve uma série de ações, não só de controle de zoonoses, como também de bem-estar e qualidade da vida dos animais. Pelo que eu estou percebendo, através de você, daqui a pouco você vai falar ali, é sobre os maus tratos aos animais. É o que mais acontece hoje no Brasil. Sim, infelizmente, combate aos maus tratos aos animais, que infelizmente é uma realidade. No Brasil inteiro, independente se é uma grande cidade, uma pequena cidade, nem a cidade interior ou capital, é uma realidade. E é um assunto bastante diverso, bastante complexo, e causa bastante polêmica também. E depende de muitas políticas públicas, de leis, legislações bastante específicas, apropriadas, para que a gente consiga avançar um pouco nessa questão do combate ao abandono e ao maus tratos aos animais. Lá em Piracicaba, como é feito o trabalho? Esse trabalho ainda está com bastante envolvimento da equipe do Centro de Controle de Zoonose, dos médicos veterinários, que fazem essas autuações. Dividimos também com o Ministério Público Estadual. Muitas das denúncias são encaminhadas para o Ministério Público e também para a polícia, porque o maus tratos é considerado um crime, um crime ambiental, pela lei federal. Então, nós temos que trabalhar em compartilhando essas ações com os poderes diversos, para que cada dia mais a gente consiga ter uma sintonia melhor na averiguação, apuração, para que esses crimes de maus tratos aos animais acabem sendo, então, diminuídos e bastante conhecidos pela sociedade, porque a sociedade tem um papel importantíssimo no combate aos maus tratos. Hoje, aqui ao Fênese, aqui no Tio de Guerra, nesse momento aqui, você está como convidada. Vou convidar você e você, com muito prazer, claro. Vem aqui. Sim, com muito prazer, sou ao Fênese, tenho um carinho muito grande pela cidade, por todo esse trabalho que algumas pessoas, essa equipe toda que está aqui hoje, vem desenvolvendo na cidade para fazer o controle de população do animal, o combate aos maus tratos. Então, com bastante carinho estou aqui, participarei agora de uma roda de conversa, onde poderemos discutir bastante essa questão de maus tratos, a experiência que nós temos em Piracicaba e, na verdade, é uma troca de experiência que a gente está aqui. Eu acho que isso é que é importante, né? É a troca de experiência, é o que você faz lá, o que se faz aqui. Eu acho isso, assim, democracia. Sim, democracia. Apesar de ainda considerando que eu estou no estado de São Paulo, né? Eu trabalho no estado de São Paulo, que é bastante diferente. A gente fala que é bastante diferente a nível de Brasil inteiro. Então, assim, comparando o estado de São Paulo com Minas. Então, São Paulo tem um avanço um pouco maior nessa questão de legislação, até nessa questão do combate aos maus tratos, ao bem-estar animal. Então, é uma troca de experiência. Hoje nós vamos fazer isso. Eu quero trazer aqui para essa turma, para esse público, o que a gente tem feito em Piracicaba, as dificuldades que a gente tem, os problemas que a gente também não consegue resolver com a necessidade e com a urgência que a gente precisa. Certo. Então, hoje, realmente, as pessoas que cuidam dos animais, daqui a pouco terão essa oportunidade, juntamente com a Alfenense, médica veterinária, formada pela Unifenas. Tudo de Alfenas. Tudo, tudo, tudo. E nós, de Alfenas, precisamos mostrar para Piracicaba que nós vamos chegar também lá com notícias boas sobre os maus tratos. Sim, isso é um grande desejo. Esse trabalho, essa minha visita aqui hoje em Alfenas me traz muita honra, muito orgulho nesse sentido, porque sou alfenense, mas atuo em uma outra cidade, em um outro estado, mas acredito muito em Alfenas, acredito muito nas autoridades, na política que virá aí pela frente, com todo o trabalho, junto com a universidade, para que a gente mude essa realidade aqui na cidade. As pessoas que trabalham juntamente aí com a proteção animal, precisa, esses grupos precisam de muito acolhimento, de muita parceria. Não é um problema fácil de se resolver. É o seguinte, a gente resolveu fazer essa roda de conversa na tentativa de a gente trocar experiência, de a gente crescer cada vez mais dentro do universo que a gente trabalha. E para isso a gente convidou a doutora Eliane, que é a coordenadora do CCZ de Piracicaba, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área, porque o CCZ de lá é referência nacional em bem-estar animal. Então eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo da doutora Eliane aqui, de tudo que ela pode trazer de bom e oferecer, e compartilhasse também as experiências de vocês, que é muito importante. Então fiquem à vontade. Música 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 E aqui a médica veterinária Amélia Margarida. Ela faz um trabalho muito bonito em todo o Brasil. E nesse domingo, 19 de junho, na sede do tiro de guerra, aqui em Alfenas, está acontecendo esse trabalho realizado por ela. Bom, Amélia, você está vindo aí de uma caminhada há mais de 10 anos. E agora há pouco você dizia para mim que vai fazer em toda a América Latina. Pretendendo. Pretendendo, né? Então, e no Brasil, que já percorreu tudo aí, como é que as pessoas recebem esse trabalho seu? Muito bem. Nós somos muito bem recebidos, porque é um trabalho fundamental e essencial para a sociedade. Agora, graças a Deus, nós estamos sendo também bem recebidos pelos nossos colegas veterinários. É que é difícil. É difícil. Mas parece que eles estão mudando os conceitos, estão aceitando e estão até participando. Mesmo porque a minha proposta também não é só fazer, é ensinar também. Então, eu convido para que eles venham apreciar o trabalho, ver o trabalho. E eu ensino as coisas que a gente acaba aprendendo aí a campo, que às vezes eles não têm oportunidade de aprender. Você, vai às vezes a frente desse trabalho muito bonito. E falando em maus tratos, que cuidam mal do animal, melhorou muito? Está melhorando ou como é que está? Está melhorando muito os conceitos. É lógico que ainda existem aqueles que extrapolam os maus tratos, se irritam, acham que o animal é uma coisa. Isso ainda tem muito também. Mas os conceitos de cuidar bem mudou demais na sociedade, porque o animal passou a fazer parte da família. Justamente. Apesar das críticas que as pessoas recebem, é preferível cuidar de um animal. Mas não é isso, é que eles conquistam de uma maneira que o ser humano não consegue conquistar a gente. A culpa, então, não é da gente. Então, vamos colocar nos animais, porque eles adotam a gente de uma maneira, assim, com amor mesmo. Eles ganham o olhar. E o ser humano, pelo contrário. Eu tenho experiência e sei. É difícil. Então, eu fico muito feliz, estou trabalhando aqui num momento emocionado de saber. Ali está acontecendo uma palestra com uma ofenense. Você realizando um trabalho bonito aqui, com essas tendas montadas aqui no dia de guerra. É um trabalho que ela vem fazendo. O seu trabalho, eu já vi pela internet, é realmente muito bonito mesmo. Tem um nome esse trabalho, né, Amélia? É que é médico das estradas? Não, Veterinários na Estrada. Veterinários na Estrada. Olha que chique, gente. Veterinários na Estrada. Então, vale a pena, né? Vale a pena, porque é uma troca emocional muito grande. É uma troca de informações. E o prazer... Não tem o que pague isso. Sabe, muitas vezes, na Amazônia, em algumas vilas que nós chegamos lá, as pessoas falaram, olha, doutora, a senhora salvou a vida da minha família. Ah, sim. Porque o animalzinho estava com algum problema, e lá não tem recursos, e aí nós conseguimos chegar e resolvemos o problema. E não foi nenhuma, nem duas vezes, as pessoas se emocionam e acabam emocionando a gente. E eu tô, tô. Não tem como não se emocionar. Não tem. Então, realmente, é o domingo de 19, em pleno domingo, vocês podem ver a movimentação aqui. É você e mais quem na sua equipe? Então, sou eu e eu. Somos em dois. Aliás, em três. Eu e a Peteca. A minha enfermeira. Vem aqui, Peteca. Que coisa linda. Eu costumo muito, sabe, Peteca? Olha aqui, vem cá. Que coisa linda. Quando a gente beija o animal, é sinal de respeito. Eu faço isso com todos eles. Vem cá. A Peteca é conhecida no Brasil todo. É enfermeira. É enfermeira. E eu tô agora numa nova fase do projeto, porque graças a Deus o meu projeto tá ganhando notoriedade, tá ganhando muito respeito e tá crescendo. Então, a nossa proposta é, além de chegar nos lugares, a gente acaba capacitando a mão de obra local pra dar sequência. Então, eu tô começando a capacitar colegas veterinários. Hoje nós temos a presença de vários aqui. Graças a Deus, né? É, e a gente, nós fazemos convites pra eles irem pra estrada com a gente e eles acompanham, eles vão. Eu vou encerrar esse momento aqui com emoção e vou segurar, eu vou segurar a Peteca um pouquinho. Vem cá. Olha lá, pode pegar. Olha, a Peteca é tudo de bom. A Peteca já salvou vidas. Essa imagem que eu queria encerrar a matéria de hoje é bonito, viu? Que coisa boa. Agora aparece no seu vídeo aí duas fotos tiradas do Facebook da enfermeira, da veterinária doutora Amélia. Olha que chique, gente. Olha que bonito. Que bonito. Isso. Duas fotos aí. Isso. E só pode pegar.